Boa tarde a todos do Estado de Mato Grosso. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre isolamento viral. E também algumas mudanças que ocorreram no programa da Dengue, nas notificações. A gente vai estar falando isso hoje à tarde. A dinâmica da aula, vamos trabalhar com uma dinâmica mais ou menos assim. Nós vamos ter a apresentação da palestrante. A gente vai fazer a apresentação e só posterior à apresentação é que nós iremos iniciar as nossas perguntas. Então eu espero que vocês aguardem. Vamos fazer as apresentações e durante a apresentação, logo depois, a gente faz as perguntas. Nós teremos também outros palestrantes que não estão entrando durante a apresentação. Então a dinâmica vai ser essa. Eu só estou preparando aqui, mandando a apresentação para cá. Pronto, a apresentação já está comigo para poder estar iniciando. Então, continuando, lembrando a vocês que no mês de maio nós estamos comemorando o mês do combate ao controle da tuberculose. Nós já fizemos todas as aulas ontem. Nós tivemos um defeito no Estado de Mato Grosso, que foi o roubamento da fibra ótica no município de Jaceari, que impediu que a gente transmitisse ao vivo a aula de vacina BCG. Mas a aula já está no YouTube. Quem não perdeu ontem pode estar assistindo. E, por favor, se tiverem alguma dúvida, não se esqueçam de solicitar uma nossa teleconsultoria. Hoje, então, continuando a grande série que nós estamos trabalhando desde o mês de março, falando sobre dengue e chikungunya. Nós já falamos sobre diagnóstico, já falamos sobre tratamento. Então esses vídeos também estão disponíveis no YouTube. E hoje nós vamos falar, além de uma webaula, também é orientação estadual sobre isolamento viral e mudanças nas notificações da dengue. Tá bom? Então, sem mais delongas, vou chamar para vocês aqui, a nossa palestrante de hoje, doutora Silbeni Notufo. Com o grande prazer chamo aqui você para a gente poder estar iniciando a nossa aula de hoje. Tá bom? Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Eles vão escrever aqui. Sim, ok. Então, vou dar uma... Assessoria. Assessoria. Foi a nossa, já apresentou para a gente aqui, algumas vezes, então ela já está craque no assunto. Eu só estou preparando a aula para vocês, para que a gente tenha um maior enfoque. Silbeni aqui, o Zoom está, se precisar. Mas, qual é a coisa que você me chama, tá bom? Tá, joia. E ali eu passo. Isso. E ali você passa. Aqui. Bom, então hoje à tarde a gente vai conversar um pouquinho sobre o diagnóstico laboratorial específico, então que é isolamento viral e a sorologia em relação a dengue e chikungunya. E falar também um pouquinho sobre a nova classificação da dengue. Tá? Então a gente vai conversar, não seria uma aula, mas mais uma conversa, né? E colocar as nossas dificuldades e depois vocês poderão colocar também a parte de vocês. E a gente trouxe também aqui a Virgínia do MT Laboratório, que também vai poder ajudar a tirar algumas dúvidas de vocês no final, tá? Bom, então é nessa primeira parte a gente vai conversar um pouquinho sobre o diagnóstico laboratorial específico. Bom, primeiramente a gente colocou essa questão. Por que realizar isolamento viral? Então isso vocês devem se perguntar, né? É um exame que demora demais para ficar pronto. O paciente, normalmente eu colho depois de 30, 40 dias, é que vem o resultado. Quando vem o resultado, né? Quando a gente consegue esse resultado ou na maioria das vezes, então, vem negativo, né? Bom, então por que a gente tem que realizar? Eu preciso identificar o sorotipo viral, né? Por quê? De acordo com o sorotipo que eu consigo isolar no meu município, eu tenho condições até de prever se eu posso, no meu município pode ocorrer ou não epidemias. Por exemplo, num município que nunca circulou, digamos que o sorotipo 4, e de repente eu consigo fazer o isolamento do sorotipo 4 da dengue, então provavelmente, como nunca as pessoas foram contaminadas por esse sorotipo, provavelmente um grande número de pessoas vão ter essa doença, né? Por esse sorotipo. Eu posso também, então, prever a magnitude dessas epidemias, estimar até a provável população que pode ser mais acometida, né? E de uma maneira, existem maneiras até de eu tentar minimizar os efeitos da transmissão, né? A transmissão ocorrendo, mas eu posso tentar minimizar os efeitos da transmissão. Então, um exemplo disso, por exemplo, a gente pode ver que há mais de 2, 3 anos, o sorotipo 2, ele não é isolado em Mato Grosso. E a gente sabe que o sorotipo 2, ele é um sorotipo mais agressivo, né? Bom, se tem uns 3 anos, aproximadamente, que esse sorotipo não circula no nosso município ou no nosso estado, O que que significa? Os bebês, as crianças que nasceram nesses últimos anos, elas nunca tiveram contato com esse sorotipo. Então, se por acaso, no meu município, eu começar a isolar o sorotipo 2, eu posso prever, né? Eu posso estimar ou imaginar que muitas crianças podem vir a ser contaminadas pelo sorotipo 2, né? Desenvolver a doença e a gente sabe que o sorotipo 2, certamente, ele provoca uma doença mais grave. Ele tem uma maior chance de provocar a dengue mais grave. Então, eu preciso intensamente procurar estruturar serviços de saúde, capacitar principalmente pediatras, as pessoas que estão no contato, na linha de frente, atendendo essas crianças, né? Estruturar hospitais de referência, principalmente. Então, tudo isso baseado no sorotipo, a gente tem condições de estimar e de fazer essa... Prever o que pode estar acontecendo. Então, a gente pode, então, prever, como eu já disse, a gravidade da doença, né? E é preciso identificar novos vírus, novas doenças. A gente sabe que agora no Brasil já foi identificado um outro vírus também transmitido pelo Aedes aegypti, né? Que é o Zika. Então, é muito importante a gente fazer esse isolamento viral, principalmente baseado em tudo isso que eu já disse para vocês, tá? Bom, aqui nesse slide, eu quis mostrar para vocês, fazer uma fotografia dos últimos anos, né? Digamos assim, do que está acontecendo aqui em Mato Grosso. Aqui ficou meio apertadinho, é 2001, né? Aqui, ó, 2010, 2012. 2011. É, tá? Acho que não dá para... Dá para entender. Na hora de formatar, eu acho que ficou meio... Não, 2010, 11, 12, 13, 14 e 15. Tá bom, obrigada. Bom, em 2010, a gente pode ver aqui o seguinte. Foram enviados para o MT Laboratório 228 amostras de sangue para se fazer o isolamento viral. Dessas 228, olha a positividade. Só 17 foram positivas, tá? 106 não foram nem realizadas ou porque chegaram em más condições ou acondicionamento incorreto, chegou com temperatura inadequada. A gente vai falar um pouquinho sobre essas condições que levam o MT Laboratório a não prosseguir com o exame. Então, não realizar o exame. E 105 que tinham condições de fazer foram negativas, né? Em 2011, de 181, somente 5 foram positivas, 120 negativas e 56 não foram realizadas. Em 2012, quando a gente começou a utilizar os botijões de nitrogênio, né? Foram enviados para o MT Laboratório 910 amostras, 584 foram negativas e 211 positivas. Esse foi o primeiro ano que a gente começou a usar o botijão de nitrogênio. Mesmo assim, 116 não foi possível realizar. Em 2013, de 372, 45 positivas, negativas 229, 97 não realizadas. Em 2014, para esse ano, a gente precisa chamar muita atenção, atenção, 68 amostras somente foram encaminhadas ao MT Laboratório. 20 delas não foi possível realizar o exame, né? E 42 negativas e somente uma positiva, tá? Então, assim, ano passado, a gente só conseguiu isolar uma amostra do sorotipo DEM-1, tá? E agora, em 2015, já foram enviadas 176 amostras, somente três, agora a gente está sabendo hoje, né? Que mais uma, então, são quatro positivas, duas, três pelo sorotipo 1 e uma pelo sorotipo 4. Então, assim, é uma positividade muito ínfima, né? E também, o número de amostras que a gente consegue realizar o exame também é muito pequeno, né? O número de amostras muito pequeno e a negatividade, né? Exames com resposta negativa também muito importante. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar essa situação? Aqui também, um outro panorama para lembrar para vocês que desde 1998, em que a gente, a logística era muito mais difícil, a gente não tinha botijão de nitrogênio, as pessoas tinham que colher e tentar de inúmeras maneiras que esse sangue chegasse em boas condições aqui no MT Laboratório para ser realizado, mas mesmo com todas as dificuldades, a gente pode ver que em 1998, olha lá, municípios bem de longe, Peixoto, acho que tem a regional de Peixoto, está aqui me ouvindo. Então, Peixoto conseguia fazer o isolamento, né? E esses outros municípios aqui, então, 2001, 2002, olha aqui, Vila Rica em 2001, bem distante daqui, sem botijão de nitrogênio, conseguia fazer isolamento. Então, as pessoas, provavelmente, elas se desdobravam muito mais com a intenção de que a gente conseguisse realmente fazer esse isolamento, né? E aí, vocês depois vão ficar com essa apresentação, então, vocês podem ver todos os municípios. Aqui em 2009, Juína também, um município bem distante, Aripuanã, né? E assim por diante. E aí, depois, então, que a gente conseguiu o botijão de nitrogênio, tivemos um pouquinho mais aqui, né? 2011, 2012. E aí, assim, é com muita tristeza que a gente mostra aqui, em 2014, somente um município conseguiu fazer o isolamento viral, né? E agora, em 2015, agora são três municípios, sendo que vai ser grande, dois isolamentos foram positivos, né? Então, assim, é um quadro que, assim, a gente fica, olhando, a gente fica feliz, né? Por ver que há muito tempo a gente consegue fazer esse isolamento, mesmo com tantas dificuldades, e triste porque agora, com tanta facilidade que o Ministério e que a gente proporcionou para os municípios, ainda não se consegue fazer, ter uma mostragem bastante significativa do isolamento. Bom, então, o que a gente está propondo? Não sei se, provavelmente, vocês já devem ter recebido uma nota técnica. O que a Secretaria Estadual de Saúde está propondo? Que cada município, tá? Ele eleja, né? Que crie uma unidade, sente nela, para coleta de sangue, para fazer o isolamento viral. Então, em cada município, tem que existir um lugar que vai mandar, depois vocês vão ver direitinho na nota técnica, em torno de cinco amostras por mês, vão encaminhar, da maneira mais correta possível, as amostras para o MT Laboratório, obedecendo rigorosamente os critérios de definição de casos suspeitos. Isso aqui é muito importante, porque se não preenche a definição de o que é caso suspeito de dengue, o que é caso suspeito de chikungunya, a gente vai estar colhendo muito sangue de muitas pessoas e que não preenchem os critérios. A gente vai estar despendendo de uma quantia muito grande, despendendo de tempo, né? E não vai ter resposta positiva. Então, obedecendo rigorosamente a definição de casos suspeitos. Respeitando também os períodos de coleta, a gente vai passar aqui a nota técnica do MT Laboratório, mostrando novamente, todos os municípios já tem, mas a gente vai passar novamente, né? Quando deve ser colhido o material, né? O sangue para isolamento viral de dengue, de chikungunya. E a gente também coloca aqui essa logística para entrega dos botijões de nitrogênio em cada município é da responsabilidade do seu escritório regional de saúde, tá? Então, por exemplo, Reixoto de Arzevedo, né? Ele tem um botijão de nitrogênio e ele vai fazer, então, uma escala de quantos dias vai passar em tal município, quantos dias vai ficar em tal município, como que vai fazer para levar o botijão de nitrogênio de um município para outro. Essa logística toda vocês vão ter que ver, juntamente com o escritório de saúde, como que vai passar o botijão de um município para outro, né? As pessoas que vão manipular esse botijão de nitrogênio, se eles estão craques, já sabe direitinho, não tem problema nenhum para não deixar vazar o nitrogênio, né? Se não, cada vez que fica manipulando muito, se manipular de maneira incorreta, esse nitrogênio, ele é evaporado e aí perdem as amostras que estão dentro, né? Então, a disponibilização dos botijões de nitrogênio, todos os escritórios têm, né? E lembrando, então, que coleta, armazenamento e transporte adequados, eles vão influenciar diretamente na qualidade das amostras e no resultado dos exames. Então, por que a gente tem tanto exame negativo? Por que a gente tem tantas amostras e que mais de 50% ou muito mais dessas amostras, elas são eliminadas, né? Então, a gente provavelmente não está observando todos esses critérios, ou na hora de coletar, ou na hora de armazenar, na hora de transportar essas amostras e elas chegam de maneira inadequada, né? E isso certamente compromete a qualidade do resultado dos exames, tá? Bom, então, para isso, o MT Laboratório, ele fez algumas orientações e fluxogramas para o encaminhamento dessas amostras, né? Tanto para dengue, como para chikungunya, que eu aproveitei, então, para colocar aqui. Essa aqui é a nota técnica em relação à coleta de isolamento viral e sorologia para os casos suspeitos, então, de dengue. Muitas pessoas já devem ter isso aqui, mas eu acho que, assim, é oportuno a gente estar repetindo com vocês. Então, como eu falei, obedecer rigorosamente à definição de caso suspeito. Então, o que é o caso suspeito de dengue? Então, é o paciente com febre, duração máxima de sete dias, acompanhado de pelo menos dois dos sintomas. Febre, né? Então, cefaleia, mialgia, artralgia, dor retroorbitária, prostração, exantema, prova do laço positiva, ou plaquetopenia. E esse paciente, ele está exposto, né, a uma área com transmissão de dengue ou que tenha a presença do Aedes aegypti nos últimos 15 dias. A gente sabe que o Aedes, ele está em 100%, praticamente, dos municípios do Brasil todo e não é diferente aqui em Mato Grosso. Então, essa epidemiologia a gente já tem. Então, tendo a clínica, a gente já pode colocar como um caso suspeito e já está autorizado a coletar, então, o sangue desse paciente, tá? Para isolamento viral, que é a pesquisa do vírus, eu vou colher até o terceiro dia. Aqui deu uma desconfigurada no slide, tá? Então, eu vou colher o isolamento viral para um paciente com esses sintomas. Até o terceiro dia de sintomas, eu vou colher, então, sangue para isolamento viral, tá? E para sorologia, que eu vou pesquisar anticorpos IgM, a partir do sexto dia da doença. Lembrando que o primeiro dia da doença, ele é considerado o primeiro dia de febre, né? E também a gente precisa lembrar, aqui também desconfigurou um pouquinho, que os pacientes que têm casos graves ou casos de óbito, às vezes, esse período, ele pode ser um pouquinho modificado, porque, de repente, o paciente foi a óbito no quarto dia. Aí, é preciso informar o laboratório, né? De uma maneira bem evidente, de que é um paciente que evoluiu para óbito, é um caso de óbito. E aí, o MT Laboratório vai mandar esse sangue, vai fazer esse sangue, vai fazer, vai estudar esse sangue, tanto para isolamento, como para a sorologia, sorologia, tá? Só um segundinho. Tá cortando, é? Só um minutinho que a gente vai tentar resolver aqui. Pode? Bom. Então, vamos continuar. Bom, então, a gente já definiu o período de coleta para o isolamento viral e o período de coleta para a sorologia para o paciente com suspeita de dengue, tá? Bom, então, como é que eu faço? Quanto que eu colho do sangue para isolamento viral, tá? Eu preciso encaminhar para o MT Laboratório dois criotubos com 1 ml de soro, não 1 ml de sangue total, 1 ml de soro em cada um. Então, só para o isolamento viral, eu preciso de dois tubinhos, cada um com 1 ml de soro. Então, é lógico que eu preciso colher de sangue muito mais que 2 ml, para eu ter 2 ml de soro, tá? O tubo, então, ele é utilizado, um tubo, né, é utilizado para a gente fazer a partícula, para rastrear partículas virais, que vai fazer o MT Laboratório e faz o NS1. Então, dando o NS1 positivo, isto é, identificando nessa amostra de soro. O NS1 positivo significa que tem partícula viral. O outro tubinho, o outro tubo, ele é, então, encaminhado e aí é procedido, então, o exame para fazer a identificação, a tipificação viral. Se é o sorotipo, então, tem 1, 2, 3 ou 4 que está nessa amostra. E para a sorologia, então, é preciso... Estou ouvindo vozes aqui. Só um minutinho. Então, para isolamento, acho que todo mundo entendeu, né, são 2 criotubos com 1 ml de soro em cada um. E para a sorologia, é 1 criotubo com 1 ml de soro somente, tá? Então, para eu ter 3 ml de soro, né, um paciente, eu vou ter que colher aproximadamente, pelo menos, 7, 8, até 10 ml, como o Ministério orienta para a gente conseguir essa quantidade de soro, tá? Bom, a coleta de sangue, então, para isolamento viral e sorologia. Colher, então, 10 ml de sangue. Se eu preciso do soro, tem que ser um frasco, o quê? Sem anticoagulante, tá? Porque se eu colocar anticoagulante, não vai coagular e eu não vou poder separar o soro. Então, 10 ml de sangue total, então, 100, no tubinho, 100 anticoagulante. Após a coleta, eu mantenho o tubo em repouso por aproximadamente uns 20 minutos, a temperatura ambiente, para ocorrer o quê? A retração do coágulo. E aí, depois que retrair o coágulo, é que eu vou centrifugar por um período de 5 a 10 minutinhos e aí, então, separar o soro, tá? Lembrando que a gente tem que sempre utilizar materiais estéreis e sempre informar a data e a hora da coleca, tá? Importante esse recado aqui do MT Laboratório, né? Cadastrar no GAL, preencher todos os campos e encaminhar justamente, juntamente, desculpa, com as amostras, as fichas de notificação completas e devidamente preenchidas e o relatório emitido pelo GAL de consulta encaminhada. Por que que o MT Laboratório pede uma cópia da ficha de notificação? Porque eles precisam checar também os sintomas, né? Se preenche todos aqueles sintomas e, por exemplo, se uma amostra dá negativa para, por exemplo, para a dengue, o MT vai testar para uma outra doença que tem aqueles sintomas compatíveis, tá? Então, por exemplo, às vezes está fazendo uma sorologia, digamos, que para a rubeula e dá negativo, como os sintomas são parecidos o da dengue, esse sangue também é testado para a dengue, tá? Então, por isso é preciso que vocês encaminhem junto com todas essas outras fichas preenchidas aqui do GAL a ficha de notificação, tá? Bom, então, em relação ao ar-condicionamento, transporte do soro para isolamento viral. Sim. Bom, o Berdan está me dizendo aqui que as perguntas todas a gente vai responder no final dessa apresentação, tá? Já vou... Daqui a pouquinho a gente já termina a parte de laboratório. Antes da gente começar da nova classificação da dengue, a gente para um pouquinho e aí responde essas questões. Bom, então, em relação ao acondicionamento e transporte do soro para o isolamento viral. Então, podem ocorrer três situações. Então, pode... Esse sangue, ele pode ser encaminhado de três formas para o laboratório, tá? Então, a primeira situação, encaminhar o soro o mais rápido possível. Este deve chegar ao MT Laboratório no máximo em oito horas após a coleta. Então, por que a gente pede para colocar a data e o horário da coleta e deixar registrado ali? O MT Laboratório, ele vai ver se esse sangue, ele está nesse período ainda adequado para... de oito horas para você receber, tá? Acondicionado em caixa térmica contendo gelo reciclável suficiente para garantir a temperatura entre dois e oito graus Celsius até o momento da entrega. Então, tudo é calculado, né? Até dar oito horas no máximo esse sangue está dentro do laboratório. Antes do transporte, pode ser colocado, então, em geladeira, não no congelador, até o momento do envio. Informar a data e a hora da coleta, como eu já falei anteriormente. Então, aqueles sangues que a gente conseguia fazer isolamento viral, lá em 1998, 2001, 2002, 2003, esse sangue era assim que era feito o transporte e o acondicionamento. A gente não tinha botijão de nitrogênio nesse período. E vocês viram, né, como a gente conseguia fazer o isolamento viral naquele período. Muito mais do que ano passado e este ano até agora, tá? Bom, uma situação 2. Caso não seja possível enviar ao MT Laboratório no prazo de 8 horas, é preciso congelar os criotubos no botijão de nitrogênio, disponibilizado pelos escritórios regionais, e encaminhar o mais rápido possível. Tá? E a situação 3. Na ausência do botijão de nitrogênio, né, no momento da coleta, as amostras poderão ficar armazenadas a um freezer a menos 20, por até 48 horas, aguardando a chegada do botijão de nitrogênio. Caso isso aconteça, é preciso, então, que essas informações estejam na ficha que vai ser encaminhada ao MT Laboratório, né, para eles terem uma noção de que esse sangue, ele ficou um pouco de tempo mais, né, até entre a coleta e o tempo que chegou no MT Laboratório. Então, às vezes, se um sangue desse dá negativo, a gente pode imaginar que tenha acontecido algum problema nesse período, tá? Ou que não conseguiu colocar no freezer e deixar nessa mesma, nessa temperatura adequada, tá certo? Então, três situações podem ocorrer, tá? Bom, o acondicionamento e transporte da amostra para sorologia, aí já é bem mais fácil, né? Essas amostras para sorologia, elas não precisam ser transportadas em nitrogênio líquido, tá? Após a coleta, manter o soro congelado e transportar em caixa térmica com um gelo reciclável, o suficiente, é claro, para manter entre essa temperatura de 2 a 8 graus, até o momento da entrega no MT laboratório. Então, lembrando que a gente transporta, então, somente o soro, tá? O sangue não, tá? O sangue total não, somente o soro. E aqui, alguns critérios de rejeição de amostra. Então, primeiro, o laboratório pode rejeitar se a amostra não está cadastrada no GAL, né? Amostras em temperatura inadequada, né? Então, chegou no laboratório com temperatura inadequada, até saiu do município lá geladinho, mas chegou aqui e já estava praticamente na temperatura ambiente. Nem adianta fazer que não vai dar positividade, positividade, né? A amostra é fora do prazo de coleta e de envio, né? Então, eu pedi coletei com sete dias e estou pedindo para fazer isolamento viral. Não vai dar para fazer isolamento viral para dengue com sete dias, né? Frascos de amostras com etiquetas soltas. Por quê? Porque se a etiqueta está solta, como é que eu vou ter certeza que essa etiqueta é deste frasco ou daquele frasco? Deste paciente ou daquele paciente? Frascos com amostras mal tampadas, rosqueadas ou vazadas, né? Com o soro ali já vazado. Então, não dá também para... Todas essas são situações que acontecem, que chegam amostras nessas condições no MT Laboratório. Frascos quebrados ou vazios, frascos de amostras sem identificação. E em relação, então, à chikungunya, né? pouquíssima coisa vai mudar. Primeiro, é a definição de caso suspeito, né? Então, o que é o caso suspeito de chikungunya? Paciente com febre, uma febre alta de início agudo, né? Sempre acima de 38,5 e grave artralgia, né? Uma artralgia ou uma artrite intensa, não explicada por outras condições médicas. E o paciente, então, deve residir ou ter visitado área endêmica ou com transmissão, né? Ou ele tenha também o Aedes aegypti, tá? Bom, então, é preciso, primeira coisa, a gente já viu aqui, diferenciar o que é suspeito de dengue, o que é suspeito de chikungunya, tá? Por quê? O isolamento, então, viral para dengue, nós vimos lá no slide anterior, que o isolamento para dengue, eu vou colher até qual dia? Até o terceiro dia de início de sintomas. O isolamento viral para chikungunya, eu posso colher até o oitavo dia de início de sintomas. Por quê? Porque na chikungunya, a viremia, ela ocorre durante um período maior, a viremia para dengue é até o quinto dia, sendo que depois do terceiro dia já começa a cair a quantidade de vírus no sangue do paciente. E a viremia na chikungunya vai até 10, 12 dias. Então, o ideal é colher até no máximo o oitavo dia de início de sintomas, tá? E a sorologia para dengue, como é que é? A gente colhe a partir do sexto dia. Para chikungunya, a gente colhe a partir do nono dia de início de sintomas. Então, essas definições são muito importantes a gente ter na cabeça ou ter pregada na unidade onde vai ser a unidade sentinela para colher esses exames, né? Para a gente fazer a coleta de acordo com o período que o paciente se encontra, né? Então, o dia de início de sintomas que o paciente se encontra, tá? E aqui, então, é um exemplo desse fluxograma, né? Na unidade básica é onde vai ser coletado o sangue, vai ser cadastrado no GAL, né? Preenchida a ficha, vai ligar já para o laboratório, já vai ver no escritório como é que vai ser esse fluxo, né? E de acordo com o período de doença, a gente vai ver, então, na chikungunya se tem até no máximo oito dias, eu vou fazer o quê? Isolamento viral. Isolamento viral, eu já sei que eu preciso do quê? Dois criotubos com um ml de soro em cada um e transportar no botijão de nitrogênio líquido. Se tem mais de nove dias, a partir de nove dias de início de sintomas, se a suspeita é de chikungunya, eu vou colher o sangue, então, o soro vai ser para sorologia, né? E aí, então, vai ser encaminhado para o laboratório local e dele encaminhado para o MT Laboratório, se for preciso, chikungunya, como ainda não está realizando aqui, Mato Grosso, vai ser encaminhado para um outro laboratório de referência, né? Então, aqui, o lembrete do MT Laboratório, novamente, cadastrar adequadamente na ficha do GAL, preencher todos os campos, enviar a ficha de notificação junto e o relatório emitido pela consulta encaminhada. Alguns problemas com amostras ainda levantados pelo MT Laboratório, né? Então, muitas vezes, a pessoa coleta o sangue numa data, faz o cadastramento no GAL, que é o sistema de gerenciamento de amostras do laboratório, né? Faz esse cadastramento dois, três dias depois e aí, digamos que, coletou o sangue para sorologia, para isolamento viral da dengue no terceiro dia. Aí, faz o cadastramento depois de dois dias, então, só aí já deu cinco dias. Aí, a pessoa, na hora de solicitar o exame, solicita sorologia. Será que vai dar positivo? Um sangue colhido no terceiro dia e pedindo sorologia? Então, essa observação é muito importante. Se a data da coleta foi no terceiro dia, o exame, ele tem que ser solicitado de acordo com a data da coleta, não de acordo com a data do cadastramento no GAL. Tá certo? Então, isso aqui é muito importante, é um problema que o laboratório tem dito que tem encontrado muita dificuldade em relação a isso. Se coletou até o terceiro dia para dengue, é isolamento viral. Se coletou até o oitavo dia para chikungunya, isolamento viral. Se depois do sexto dia para dengue, sorologia, e depois do oitavo dia no dia para chikungunya, vai ser para sorologia também. Tá? Então, o armazenamento também, eles têm reclamado bastante do armazenamento, do transporte inadequado, da coleta inoportuna, como a gente já falou, coletar obedecendo rigorosamente tanto a definição de caso como o período de coleta. E muitas pessoas ainda têm dificuldades com os botijões de nitrogênio, na hora de fazer a carga e praticamente na hora de manipular, o fechamento, manipulação inadequada. aqui eu só queria mostrar, deu uma desconfigurada aqui também nesse slide, mas esse aqui é um município em que, o Berdan, só um segundinho. não é isso. É que eu queria diminuir para pegar o slide todo. Eu pego o slide desconfigurou. que ele tinha 210 casos notificados de dengue. Foram mandados 24 amostras para o MT Laboratório e dessas 24, 4 positivas. Então, de 210 casos, somente 11% foi mandado, coletado o sangue e enviado para o MT Laboratório. E se o município não está em epidemia, esse 11% é muito pouco para mandar para o MT Laboratório. Então, a positividade que a gente tem desse município num laboratório de referência é muito pequena. Aqui, nossa, aqui desconfigurou mesmo. Bom, aqui estava dizendo o seguinte, a gente tirou no TAB-WIN, esse município com 210 casos notificados, ele mandou para o laboratório 98 amostras e 28 foram positivas. Então, mandou para o laboratório particular, certo? 98 amostras foram coletadas em laboratórios particulares e 28 foram positivas. Então, o laboratório particular que está fazendo esse papel de referência, tá? Então, assim, a gente precisa mandar muitos exames, muitas amostras, pelo menos nesse início, quando não se tem uma epidemia definida, pelo menos 30, 40, 50% das amostras de sangue para fazer no laboratório de referência, porque a gente vê que a positividade não é tão grande. e o laboratório de referência faz o exame ELISA, que é o padrão ouro. O ideal é que um município como este, ele colha amostra de sangue areada. Então, a amostra de sangue do mesmo paciente um tanto é levada para o laboratório particular, esse paciente vai fazer lá no laboratório particular e pede para o laboratório guardar um tanto do soro para a vigilância do município encaminhar para o MT laboratório. E aí, vocês, então, vão cruzar até para saber a qualidade do teste rápido que está sendo realizado no seu município. Então, se eu tenho a mesma amostra de sangue no meu laboratório particular da positivo e eu faço lá o padrão ouro ELISA no MT do laboratório e dá negativo. Isso aí, eu mando 10 amostras, 10 do meu laboratório particular dão positivo, as 10 do laboratório de referência no teste ELISA, pelo ELISA, método ELISA, que é o padrão ouro para dengue, dá tudo negativo, então, eu já posso ver que a qualidade desse meu teste rápido e a gente sabe que existe muito a qualidade de teste rápido muito inferior. Então, é muito importante que até definir se tem ou não epidemia num município que faça isso, mande o sangue. Tudo bem, pode colher no laboratório particular, mas pede para guardar mais um pouco para mandar para o ELISA para a gente fazer essa, para o MT laboratório para a gente fazer o método ELISA e aí ter até essa, verificar então essa qualidade do teste rápido que está sendo usado no meu município. em relação ao manejo dos botijões de nitrogênio o CIDÃO também está aqui e se vocês tiverem alguma dúvida podem colocar o questionamento que ele também pode ajudar vocês. Oi? Sim, aí isso, aí eu acho que a gente podia fazer um intervalozinho para responder essas questões em relação à parte de laboratório. tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos questionamentos vou pedir para fazer assim vou inverter o formato de só para todo mundo as pessoas enviam as perguntas no centro da tela tá bom? Põe a Virginia também sentadinha aqui pertinho tem uma primeira dana paula lá em cima dana paula como faremos a logística dos botijões a municípios considerando-se que qual que eu piquei a pergunta dela aqui ela vai ficar subindo essa é a dana paula Concaremos a logística dos botijões a municípios considerando-se que somente um botijão do Escritório Regional de Baixada da Coiabana para atender o novo município faremos cronogramas quantas amostras para o município e períodos de envio o município que deverá adquirir os crioturos pois os últimos crioturos enviados para o meu laboratório foi do janeiro de 2.1 ok? Bom essa logística vocês que vão fazer mas por exemplo o município de Cuiabá de Várzea Grande não tem necessidade de colocar a amostra como eu falei lá é a primeira situação como já se fazia desde 1998 não tinha botijão de nitrogênio e nem tem necessidade de botijão de nitrogênio para Cuiabá para Várzea Grande para Poconé que em menos de 8 horas a gente pode chegar com esse sangue coletado de maneira adequada transportado na caixinha ele gelado né Virgínia e então assim você pode deixar o botijão de nitrogênio para os municípios que são mais longe mais distantes certo? Pergunta quantos porcentos amostras do município é para mandar para o município de laboratório? O percentual de amostra do município é para mandar para o município de laboratório? É no período epidêmico se já está confirmada uma epidemia no município somente 10% dos casos notificados tá? Agora no período não epidêmico 100% dos casos suspeitos tem que ser coletado e mandado tá? E aí Ana Paula ainda perguntou não sei se foi Ana Paula perguntou quantas amostras de isolamento viral por município 5 por município por mês certo? Para a gente ter uma possibilidade maior de positividade O isolamento viral para a Zika como se procede? O isolamento viral para a Zika e a sorologia o Ministério da Saúde ainda está fazendo essa logística eles ainda todos os exames estão sendo encaminhados e ainda não temos resposta ainda encaminhados para o Evandro Chagas e ainda o Ministério ainda não passou toda essa logística como que vai ser Então acho que em relação a Zika vai ter que aguardar mesmo A temperatura pode ser congelada Menos 20 graus a sorologia e aí o transporte de 2 a 8 no gelo reciclável é para manter congelado até chegar No caso da DEM de prazo para o envio das amostras para este teste sorológico na pesquisa de higiene de 30 dias a concorda da data da coleta ou no cadastro legal? Gente sempre da coleta o cadastro se você cadastrar 10 dias depois vai continuar sendo isolamento viral se colheu até 3 dias sempre em relação a data da coleta o cadastro pode ser realizado 2, 3 dias depois mas o exame vai ser de acordo com o dia porque o exame ele estaciona ali para ali colheu esse dia esse dia ele não vai modificar como fazemos quando a suspeita principal é dengue mas queremos fazer diferenciais para chikungunya e zika podemos notificar o paciente somente para dengue e se vier positivo para outra grava notificamos para ele? se suspeita de dengue com diferencial para chikungunya e zika vai fazer primeiro o laboratório vai fazer o exame para dengue se der negativo vai fazer para chikungunya e se for negativo aí ele vai mandar para diagnóstico diferencial com zika mas vai preencher a ficha da dengue não é mais fácil o município enviar a mostra de 2 a 8 dentro das 8 horas já que os municípios estão se deslocando praticamente para todos os dias para a outra floresta e está com dificuldade de deslocamento pois só tem um veículo sem vanhar para a floresta isso então assim essa logística cada município vai fazer o importante é chegar de maneira adequada tanto no escritório e do escritório ser encaminhado aqui para o MT Laboratório então a gente tem que prezar pela qualidade dessas amostras agora como que vocês vão fazer se a distância do município até o escritório é de 2 a 3 horas a mesma coisa de repente esse botijão não precisa se deslocar até lá eles tem que armazenar de maneira adequada transportar de maneira adequada e aí vai chegar até o botijão de nitrogênio dentro do escritório e o escritório então aí já fica garantido que vai chegar direitinho no MT o município pode enviar a amostra no seu botijão de nitrogênio próprio? pode se tiver se tiver o coisa pode a logística de enviar o botijão aos municípios não é viável nós no escritório da Barra do Garço solicitamos que os municípios encaminhem as amostras para condicionar no botijão aqui no escritório é isso que a gente acabou de falar então se vocês garantem que esse município vão lá e conversem com eles e vejam direitinho como é que vai ser podem até ir um dia e acompanhar a coleta o armazenamento o acondicionamento e esse transporte vocês chequem que vai ser feito direitinho não tem problema nenhum lembrando que a gente vai estar pedindo para colocar uma unidade sentinela para colocar então essa unidade sentinela ela tem que coletar da melhor maneira possível para garantir a qualidade e cumprir essa nossa meta de conseguir fazer o isolamento viral porque tem muitos municípios que a gente não sabe que vírus que está circulando e a gente já mostrou no início a importância de conhecer o vírus tem previsão que os titulares de lado de Sinal que receberam o botijão que funcione o botijão dele está com problema vem cá Cidão quem está falando não tem não sei é só para perguntar já responde quem perguntou Roseli de Oliveira Roseli é o seguinte eu preciso saber qual é essa situação porque nós tivemos um problema com o de Sinop me parece que era a questão da tampa e eu consegui arrumar junto com eu não lembro o motorista que veio aqui eu preciso ver a cara dele mas eu acho que Sinop não tem problema só se emprestar o botijão para o município de Sinop mas até então ele estava ok o único problema que eu estava estou tendo é com Juína e nós precisamos só mandar arrumar uma tampa eu tenho um aqui para mandar para Juína agora o de Sinop eu não sabia que estava com problema não beleza outra pergunta peraí sim é verdade não eu estou vendo porque não ter recurso para que o escritório abasteça na sede pois as vezes o botijão não suporta 30 dias até a próxima viagem bem segundo a Valeria vai falar aqui por favor as regionais podem inserir essa ação de recarga do botijão de nitrogênio nas ações do PTM que agora será trimestral então o regional tem que se organizar se ele precisa que faça essa recarga mensalmente colocar o mês que ele vai precisar colocar já no PTM para ser aprovado pela vigilância e emitido as diárias para fazer essa recarga a autorização é automática lá na CAF a gente faz a autorização a CAF faz a recarga e vocês pegam a autorização para fazer essa recarga do botijão pessoal eu estou vendo aqui que está todo mundo perguntando em média quanto tempo uma carga de nitrogênio dura Roseli aí outra falou a tampa não funciona depois te ligo Cáceres mas o nosso botijão deve exportar quantos dias o nosso também Porto Alegre do Norte o Paulo pessoal nós temos que prever o seguinte o único botijão que fica de mais com 30 dias são aqueles maiores de 30 40 litros é com menos 30 40 litros o nosso é de 11 litros é um chinesio que dura muito tempo agora o que é que nós temos que fazer programar essas coletas no máximo em uma semana ou 10 dias por que por exemplo ah eu vou colher hoje uma aí você fala aí o pessoal do interior manda daqui 4 dias uma outra aí não tem jeito toda vez que você abre o nitrogênio entrando em contato com o oxigênio você vai perder por isso que geralmente tem uma régua que você sempre tem que medir estando até na metade ele suporta até os 30 dias depois disso não vocês estão entendendo? vocês estão fazendo o processo com a meia a meia calça que a gente coloca os flaconetes embaixo depois coloca os outros em cima amarra direitinho a gente precisa saber bom água boa não possui carro nem motorista isso já eu não posso resolver tem que se falar com o doutor Marco Aurélio ou com a superintendência mas o veículo só vai uma vez por mês concordo Barba concordo mas às vezes vocês tem pessoal do município que vem pra cá vem fazer algum curso a ambulância às vezes vem não tem problema entendeu? a gente consegue fazer isso aqui com com a CAF pra poder abastecer o nitrogênio a Tiosquina regional de CAF consigo parceria com o consórcio para arrastecer o botijão pois também estamos sem carro é uma ideia qual prazo para se utilizar o botijão níquido antes da recarga Paulo depende muito aquilo que eu te expliquei é você sempre tem que estar verificando com aquela régua por exemplo semessa lá o nosso é de 11 litros não é? então aquela aquela régua ela vai medir por exemplo quantos centímetros de nitrogênio você tem vamos supor que ele tenha 30 centímetros quando você medir que ele tiver com 15 tá bem tá na metade se estiver chegando no final aí você manda o material que você tem vocês não podem viver em torno de quem vai mandar você tem que programar isso com os municípios pra que você em menos em 10 dias no máximo 15 você já tenha colhido tudo e encaminha devemos trabalhar pedindo carona olha amigo eu sei que as condições não são boas isso depende de tudo de Estado Superior né se fosse eu eu já teria mandado adiantamente cada um comprava o nitrogênio aí nas suas regionais mas eu não sou dono da verdade e nem quero ser mas precisa melhorar ou então não manda as amostras né como que é o que você tem antes devo mandar 100% das amostras positivas de DANG para o teste ser lógico não 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 10% não é isso é do teste rádio deixa eu falar essa pergunta devo mandar 100% das amostras positivas de DANG para o teste sorológico de IGN no MT laboratório ou 10% é o suficiente não se o se o município não está em epidemia tem que mandar todo porque a gente vai ver até vai ver a qualidade como eu falei antes desse teste rápido para a gente poder até validar não esse teste rápido que está usando nesse município ele está compatível com os exames que estão sendo mandados para o MT laboratório então é um teste rápido bom tá eu acho que deixa eu ver mais uma pergunta quando é enviada amostra para a suspeita de DANG DER negativo automaticamente é feito na chikungunya isso se as informações então na ficha de notificação se tem todas as informações todos os sintomas e esses sintomas se encaixam também na definição de caso suspeito de chikungunya ele é feito para chikungunya sim deveríamos programar em PTM a recarga e o envio das amostras sim deve ser incluído no PTM da vigilância epidemiológica certo penso que a responsabilidade não é só da SES portanto todos que podem ajudar no que for possível sim nós tentamos facilitar da melhor maneira possível e daqui também a gente identifica os problemas se reúne a gente está aqui com o MT Laboratório está com o CIEVES nós da vigilância CIEVES MT Laboratório porque a gente identifica esses problemas e a gente tenta da melhor maneira resolvê-los isso está sendo realizado sim CIEVES 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 isso é isso mesmo que a Valéria está lembrando aqui esses problemas com a logística se tem carro se não tem carro motorista se não tem motorista isso aí vocês tem que colocar na região nas reuniões de CIR de CIB e aí tentar também desse outro modo resolver esses outros problemas que a gente aqui não não é não tem autonomia não é do nosso alcance né tenho como receber treinamento em Cuiabá ainda tenho muitas dúvidas sobre o que esse treinamento sobre a manipulação do botijão de nitrogênio a gente vai mostrar no final da só vou falar um pouquinho sobre a nova classificação da Dengue e depois o Cidão vai mostrar aqui como que manipula o botijão preciso entender melhor a questão colocada sobre a programação de coleta de amostras o escritório vai programar junto com os municípios como é que vai ser a coleta dessas amostras então cada município vai se entender né conversar com o escritório para ver essa logística da coleta poder esclarecer melhor quando falta de teste rápido teste rápido no município a senhora está falando sobre isolamento ou sorologia o teste rápido existe teste rápido que identifica tanto partícula viral como teste rápido que identifica que faz a sorologia tá então assim além de existir vários laboratórios que fazem teste rápido existem também testes rápidos que num como é a imunocromatografia numa igual que faz semelhante ao que faz para teste rápido de HIV ele pode identificar num sabonetinho só né identificar tanto a partícula viral como sorologia outros só identificam a sorologia tá você já possui nota técnica sobre isolamento não ainda não temos nota técnica sobre isolamento viral e sorologia de zika o ministério ainda não mandou pra gente sim eu tenho o ministério ainda está hoje a gente teve uma web conferência com o ministério ele ainda está se organizando né e aí assim que a gente tiver o material a gente vai fazer uma web aula aqui também com vocês e mandar o material tá aqui no escritório temos um botijão porém o mesmo está com defeito gostaria de saber quando mandar e se já vem carregado Valéria se já volta carregado esse botijão que está com defeito do município de São Félix do Araguaia primeiro vai ser identificado qual defeito vai ser resolvido esse problema o Sinão está perguntando se o botijão de São Félix é o verde grande ou um branco antigo verde pequeno ou um grande antigo branco uma questão importante é até quando as amostras podem ficar congeladas na geladeira para o envio aos escritórios o ideal é pelo menos 48 horas dá para ir para o escritório é para chegar 48 horas para isolamento viral pode ficar congelada na geladeira para envio aos escritórios que lá no escritório tem não mas se já estiver congelada é aí pode são 48 horas a situação por isso caso ele pode congelar depois 48 horas então a amostra pode ficar até 48 horas congelada menos 20 o freezer de geladeira menos 4 né menos 20 é o que? é freezer mesmo não é congelador de geladeira tá tá então a gente vai interromper um pouquinho só voltar na apresentação que é muito rápida e depois o o Sidão volta mostrando o botijão e a manipulação desse desse botijão é o Berdan pode voltar aqui e a gente volta a responder as outras questões ok marclei a gente tá pedindo pra você fechar bom e nessa segunda parte então é bem mais rápida são umas palavrinhas então sobre a nova classificação da dengue vocês sabem agora que a dengue ela não é mais classificada em dengue clássica febre hemorrágica síndrome do choque da dengue dengue com complicações então a dengue ela foi modificada essa classificação nesses últimos dois anos e atualmente então no no tab win nas fichas de notificação eles todas têm que ser fechadas de maneira adequada de acordo com a nova classificação da dengue tá então aqui a gente colocou alguns exemplos não sei se desconfigurou tá então vamos lembrar aqui essa ficha aqui uma situação 1 aqui o paciente ele começou com início de sintomas dia 27 de fevereiro de 2014 a data a data de notificação foi dia 2 de março então ele começou 27 de fevereiro a coleta para sorologia foi no dia 4 então vamos lá 27 o primeiro dia 28 1 2 3 4 então de maneira adequada colheu no sexto dia de início de sintomas sorologia IgM e foi positiva tá então 1 reagente a gente tem que tomar muito cuidado com essa ficha porque geralmente o número 4 é usado para quê? para não identificado ou não realizado tá então isolamento viral não realizado PCR RT não realizado exame NS1 não realizado histopatologia não realizado imuno-histoquímica não realizado só que aqui tem um item que é sorotipo se a pessoa menos avisada coloca o 4 aqui quando a gente vai puxar no tabwin no sinanete no sinanonline a gente vai ver o quê? que esse município tem isolado o sorotipo 4 tá então tem que pedir para as pessoas que preenchem essa ficha que digitam a ficha no sinanonline para ter bastante cuidado na hora de fazer esse preenchimento para a gente não ter o banco digamos que com dados incorretos ou furado tá bom então vamos ver esse paciente aqui está no sexto dia de sintomas né e o caso dele foi fechado como número 11 o que é o número 11 aqui? a classificação dengue com sinais de alarme né então agora ficaram três classificações dengue dengue com sinais de alarme e dengue grave tá então foi fechado como dengue com sinais de alarme tá bom vamos continuar na ficha dengue com sinais de alarme aí no verso da ficha a gente não vê identificada nenhuma situação que possa me dizer que esse paciente tinha algum sinal ou sintoma que realmente fosse de alarme não tem preenchido nada na ficha aqui e a gente sabe que todo paciente com sinais de alarme obrigatoriamente esse paciente ele tem que ficar 48 horas internado não é em observação é internado e aqui não tem nada preenchido em relação a hospitalização tá então já é um problema no preenchimento dessa ficha também e aí no finalzinho tem uma parte bem grande em branco pra gente escrever observações adicionais e aí foi digitado o que relata astenia emese emese é vômito né hipertermia e manchas vermelhas há mais ou menos oito dias só isso e aqui essa observação a gente que fez bom um paciente que tem astenia vômito febre alta e mancha vermelha é suspeita de dengue aqui não foi colocado nenhum sinal ou sintoma de que seja um sintoma de alarme tá então só se justificaria a gente falar que esse paciente deveria ser classificado como dengue com sinais de alarme se ele tivesse hiperemese hiperemese são vômitos persistentes vômitos incoercíveis então é um dado é um sinal grave da dengue e aí sim é um sinal de alarme tá então outra inconsistência é que se o paciente tem dengue com sinais de alarme obrigatoriamente esse paciente tem que ter ficado internado tá então essa é uma ficha que a gente manda de volta para o município para eles corrigirem isso aí então pelo que está escrito aqui ou então está faltando dados né é um caso somente de dengue tá nesse quadro aqui a gente colocou e eu acho que todos os municípios também já receberam em outros treinamentos como é que é feita essa classificação nossa desconfigurou tudo aqui então é dengue dengue com sinais de alarme e dengue grave então quais são os critérios para a gente suspeitar de dengue tem que ter epidemiologia febre até sete dias associado a dois ou mais sintomas que pode ser náusea pode ser vômito pode ser exantema mialgia artralgia fetéquias prova do laço positiva né leucopenia né plaquetopenia né e que que é dengue com sinais de alarme com sinais de alarme não é só uma dor abdominal é dor abdominal intensa contínua ou apagulação mas é uma dor abdominal intensa os vômitos são persistentes não são vômitos ocasionais vômitos persistentes pode existir nos sinais de alarme extravasamento de líquido acite derrame pleural derrame pericárdico sangramento em mucosas então gengivorragia e epistache é sinal de alarme então se tiver realmente o paciente vai ser classificado como dengue com sinais de alarme hipotensão lipotímia irritabilidade letargia hepatomegalia aumento progressivo do hematócrito queda abrupta de plaquetas né ou então plaqueta menor ou igual a 20 mil se tiver plaqueta menor ou igual a 20 mil isso já é sinal de alarme e queda abrupta de plaquetas o que é queda abrupta de plaquetas ontem plaqueta estava de 130 mil hoje está em 30 mil isso é queda abrupta de plaquetas agora se ele vem 150 mil no outro dia 110 mil no outro dia 80 mil no outro dia 50 mil no outro dia 30 mil isso não é queda abrupta de plaquetas não é sinal de alarme tá e dengue grave né ou ocorre ou choque ou um sangramento muito grave ou comprometimento grave de órgãos tá então aqui o que o paciente pode apresentar sinais de choque taquicardia extremidades frias pulso frio pulso débil né ou indetectável PA convergente hipotensão já na fase tardia hemorragias importantes comprometimento de órgãos né importante também tá lembrando aqui que a pessoa também que vai fazer essa classificação tem que ter do lado esse fluxograma que todos os municípios também tem tá disponibilizado na internet no site do Ministério da Saúde SVS né e aí então se eu esqueci o que é sinal de alarme aqui eu tenho colocado quais são os sinais de alarme aqueles que a gente já repetiu sinais de choque pra eu fazer o fechamento como uma dengue grave e aqui também mostra que o paciente com sinais de alarme deixa eu colocar um zoom maiorzinho aqui paciente com sinais de alarme olha lá o que eu falei anteriormente ele obrigatoriamente ele deve ficar em um leito de internação não é observação como aqui o paciente do grupo B que não tem sinal de alarme internação por um período mínimo de 48 horas tá então por exemplo essa ficha tem um monte de inconsistência tá outra coisa que a gente chama atenção aqui tudo tem nesse fluxograma né a pessoa que sabe manipular bem esse fluxograma não vai atender de maneira adequada não vai preencher uma ficha de maneira adequada então aqui em amarelinho é o paciente que está com dengue com sinais de alarme né tem sinais de alarme aqui desconfigurou mas aqui a gente pode ver exames específicos sorologia ou isolamento viral é obrigatório coletar eu vou mostrar uma ficha para vocês em que está fechado como dengue com sinais de alarme e não foi colhido exame nem sorologia nem isolamento viral então são inconsistências que a gente precisa observar isso na hora de preencher a ficha tá esse aqui é um outro paciente que foi colhido a sorologia não coloquei a identificação foi colhido a sorologia veio positiva e foi fechado como dengue novamente dengue com sinais de alarme e aí continuando na ficha a mesma coisa não foi anotado se houve ou não hospitalização não foi anotado se teve ou não derrames cavitários e só tem anotado plaqueta de 40 mil tá plaqueta de 40 mil um dado sozinho não é sinal de alarme plaqueta de menor ou igual a 20 mil sim é sinal de alarme agora se essa plaqueta vem diminuindo aos poucos e chega em 40 mil isso não é considerado sinais de alarme tá é dengue é dengue só tá aqui uma outra situação essa situação 3 vamos lá esse paciente preenchi então os critérios de suspeita de dengue mas não foi coletado aqui não foi coletada a sorologia beleza às vezes pode não ser coletado tá então não realizada a sorologia tá então vamos seguir adiante na ficha aqui voltando aqui então não foi coletada a sorologia mas olha aqui o que que é o paciente foi colocado aqui como dengue com sinais de alarme então como eu mostrei no slide anterior todo paciente com sinal de alarme obrigatoriamente ele precisa fazer ou sorologia ou isolamento viral então já tem essa inconsistência nessa ficha aqui tá sinal de alarme não foi hospitalizado ou não tem nada anotado e olha aqui quais são os sintomas que foram anotados aqui algia torácica então paciente com dor torácica falta de ar febre e dor nos olhos gente se um paciente tá com falta de ar com dispneia e com dengue isso é um sinal de alarme no mínimo é um caso grave de dengue como que não tem nada preenchido na ficha tá não tem nada registrado não colheu sorologia ou isolamento viral de um caso grave desse aqui tá então sinal de alarme é igual internação e obrigatoriamente a gente tem que registrar os resultados de exames todos aqui na na ficha de investigação esse espaço observações adicionais é feito pra isso tá aqui só lembrando então que a gente precisa ter esse quadrinho pra fazer o fechamento pra manejar pessoal no hospital pessoal da vigilância pra manejar as fichas né pra preencher direitinho essas fichas e aqui mais uma outra situação é um paciente que também não foi realizada a sorologia e que tinha sido colocado então como dengue com sinais de alarme tá nada notado aqui assim dengue com sinais de alarme e aqui foi orientado que não houve hospitalização então dengue com sinais de alarme não houve hospitalização tem alguma coisa errada aí né e aí quais são as informações adicionais prova do laço positiva isso nem precisa colocar porque é só marcar um x aqui em cima encaminhado pra policlínica para hidratação agora cortou tá mas hidratação tá então é uma ficha totalmente inconsistente então vocês do município antes tem que dar uma olhadinha antes de dar pra quem vai pro digitador anotar todos esses dados tá certo e fechar de maneira adequada cada de acordo com a apresentação dos sintomas e os quadros que ainda estão sendo preenchidos não pode mais gente agora é só a nova classificação da dengue ou é dengue ou é dengue com sinais de alarme ou é dengue grave então todos os que estão como dengue febre hemorrágica grau 3 e 4 tem que mudar na ficha digitar de maneira adequada no sinão online mudar pra dengue grave o dengue com complicações dengue grave por quê? porque é disfunção grave de órgãos dengue com complicações por exemplo hemorragia digestiva volumosa também dengue grave os que tinham derrame pleural os que tinham derrame pericárdico ou plaqueta menor que 20 mil mas sem choque sem hipotensão dengue com sinais de alarme e o que era dengue clássico agora vai ficar como dengue tá? então o que a gente queria passar pra vocês é sobre essa nova classificação e o preenchimento adequado das fichas depois se vocês tiverem alguma dúvida a gente pode esclarecer e agora eu vou chamar então o Cidão pra orientar pra vocês aqui só um minutinho eu vou pedir pra que todos tenham um pouco de paciência nós vamos fazer uma coisa nova aqui dentro do Telesaúde nós vamos tentar mostrar o botijão de nitrogênio então eu vou mudar primeiro a configuração da sala tá? nós vamos ficar somente com a eu vou abrir pra todo mundo os dois vídeos principais o que que nós vamos fazer nós vamos estar mostrando primeiro vocês estão vendo no monitor tá escrito José vocês estão vendo o botijão de nitrogênio eu vou pegar a câmera a qual eu tô falando com vocês vou passar o headset pro Cidão o Cidão vai orientar e aí a gente vai aos poucos acompanhando vou tentar acompanhar com essa câmera que tá comigo aqui as orientações do Cidão e vocês por favor vão acompanhando daí tá? nesse momento eu não tenho como ver com vocês como eu mudei a tela de todo mundo pra videochamada não tem chat então eu vou pedir pra que o Cidão faça a planação depois a gente retorna pro modelo antigo e vocês podem fazer as suas perguntas tá bom? então a gente vai iniciar aqui vou passar primeiro vou passar pra você já o headset outra coisa ao retornar como eu mudei agora pra essa ação tem muita gente que ainda não informou o local e nem a quantidade de participantes nem de onde é isso a gente precisa pra contabilidade tá? porque nós vamos fazer depois a COVEP vai gerar pra a GVEP vai gerar pra vocês uma declaração da participação dessa web aula tá bom? então agora vamos fazer a transmissão depois que eu voltar pro formato comum vocês podem tá fazendo ok? Cidão já tá na câmera lá eu vou começar aqui vou passar pra ele pra ele começar as orientações boa tarde pessoal agora sim ao vivo e a cores este que está aqui é o botijão nosso usado atualmente ele tem uma capa né verde virando ele ele tem esse tipo de suspensório que é pra você carregar nas costas mas não precisa fazer isso isso é a forma certa de você carregar ok uma tampa uma sobretampa e depois uma tampa que é que vai fazer todo o trabalho de proteger o nitrogênio ah voltando a sobretampa e a tampa que ela tem uma espécie de isopor de material né colado nessa pequena outra tampa que protege o nitrogênio líquido todos esses esses botijões de nitrogênio eles vieram com aquelas âncoras né fechada aqui que não precisa você retira e coloca esta tampa aqui agora nós vamos proceder o que deve ser feito é pra que a gente coloque de maneira correta os flaconetes pra que a gente possa visualizar bem dentro do nitrogênio pessoal isso aqui é uma simulação não é uma sacola plástica e sim a meia calça aquela meia calça que as senhoras senhoritas usam naturalmente ou normalmente não precisa ser nova pode ser trazer velha por que? aí você pergunta por que? porque a aderência da meia aquilo é nylon? é nylon e o nylon não deixa essa meia calça grudar no nitrogênio geralmente quando você joga o flaconete isso aqui não é um flaconete original tá esse aqui é o flaconete que eu peguei que é na entomologia eu vou mostrar pra vocês muita gente abre a tampa e joga o flaconete lá dentro pode ser pode ser feito mas a gente tem um grande problema quando você for retirar as vezes ele gruda no final no fundo e não há santo que tire isso aí eu já consegui tirar umas duas vezes não sei se consigo mais então voltando a meia calça tá depois as perguntas vocês me me falam se vocês entenderam a meia calça você corta ela uma perna outra perna você pega essa perna coloca um flaconete devido a boca do nitrogênio ó verdão mostra aqui você está vendo que ele não passa de lado então o que nós vamos fazer colocar ele em pé tá vocês estão visualizando bem não mais longe tá vou colocar do lado de fora então aqui ele ficaria nesta posição dá pra enxergar então o que que a gente faz como a abertura do multijão é pequena então em vez de colocar seis não colocamos quatro dependendo do tamanho do flaconete exatamente então se colocamos quatro na perna na meia de naima aí o que que nós fazemos colocamos ali e damos um nó certo damos um nó pessoal eu não vou ficar muito tempo porque o saco é muito difícil então você vai ficar com este saco aqui esta parte com quatro flaconetes com quatro desses amarrados pronto tem mais uma remessa mais quatro faz o mesmo processo e amarra de novo mais quatro exatamente é vai assim ó ele vai ficar assim é ó quatro aqui mais quatro mais aqui exato quatro nós como as meninas estão falando ok outros estão em pé pra que esse barbante você não vai poder jogar a meia lá dentro sem você puxar então você tira a tampa coloca-se a meia ok ela vai até o fundo e aqui você amarra tá certo então você programou pra colher oito amostras quatro oito você pode colocar quatro oito é doze dezesseis amostras em cada meia dependendo do município dependendo da coleta eu percebi que é bom né Silvente dá pra fazer pra isolamento viral ok então no dia que for vir para o MT o pessoal só vai puxar certo né exatamente a Silvente tá dizendo que só abriu o botijão na hora que for colocar as amostras exatamente é você tirou a meia lógico não vai ter problema você já volta a tampa ah e o nitrogênio o nitrogênio queima a mão da gente então você pega aquela luva ou aquela luva de raspa aquela luva de pedreiro ou aquela luva mucambo é mucambo né que tem aquela aderência geralmente aquelas alunos pra você fazer esse trabalho desculpa não tem dificuldades nenhuma ok outra coisa vocês devem ter recebido quando pegar esse botijão ele vem com uma régua pra você medir o nitrogênio que está lá dentro então por exemplo aqui tem uma régua que ela ela mede até 50 centímetros então o que que nós vamos fazer você recebeu o botijão encheu aqui em Cuiabá em outro lugar rapidamente coloca lá vamos supor que ele marcou ele marcou 50 ok quer dizer que então o botijão está cheio está bem então você leva vai para Porto Alegre do Norte viu Paulo chegando em Porto Alegre lógico voltou a tampa a sobre tampa que é muito importante chegando a viagem você de novo faz uma meça de novo lógico que com dois dias de viagem ele não vai perder muita coisa mas você meça o importante pra você preservar sim não exatamente eu vou especificar quando chegar você ficar com 15 dias com ele você já colocou as amostras você mediu viu lá que ele está com 25 que seria a metade 20 até 15 ele segura a mão está vendo o 15 aqui depois disso você só encaminha de volta pra que você não perca a qualidade das amostras colocou aqui dentro você pode ficar anos sempre trocando né o nitrogênio é melhor segurança que tem pra qualidade da amostra como diz a doutora Silvaine pessoal o importante é sempre tá ele tampado só vai usar quando você estiver com as amostras na mão qual que é o tempo Virgínia qual é o tempo da coleta pra que você coloque é 48 horas se tiver congelada menos 20 é freezer não é geladeira o ideal seria coletar naquele mês de até 6 horas e até 8 horas e colocar no botijão vocês entenderam pessoal por isso que a programação é importante uma ideia assim Paulo lá em Porto Alegre do Norte erva os municípios periféricos fala pessoal até 10 dias nós temos que estar com esse total de amostras é não escuta o Beidão tá me perturbando aqui então você programa nesses 10 dias que você vai colher 10 amostras é excelente você conseguiu as 10 amostras faz todo esse trabalho eu digo isso aos municípios longes outra coisa eu vi que o pessoal falou não pode ficar pegando carona para mandar o botijão podemos falar com o pessoal da imunização que quando vai levar as vacinas as agulhas as seringas para determinada região faça um tempo de quando vai essa escala e já coleta se tiver com o botijão tudo certo aqui outra coisa outra coisa identificar os frasquinhos todos os frascos vir com a ficha do gal e a ficha de notificação ok eu acho que não tem mais o que falar vamos fazer as perguntas que eu posso responder para vocês pessoal por favor pausadamente tipo assim quais são os problemas que você tem não precisa escrever uma história ah cidão a tampa aqui não está funcionando ok por que a gente precisa saber eu vou retornar então ao modelo agora de assistente de aula para a gente possa fazer as perguntas outra coisa antes da gente voltar agora as perguntas eu vou pedir para quem não enviou por favor enviar a informação de onde vocês são enquanto os participantes porque a gente ainda está sem as informações de muitas pessoas tá bom agora eu vou abrir para as perguntas depois vocês avaliam para mim o que vocês acharam se ficou muito confuso essa aula mas eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo eu estou feliz de ter feito isso hoje então por favor gente vamos abrir as perguntas então tá bom me parece que já tem três eu vou deixar o cidão sentar aqui agora vou pedir para que ele leia de novo a pergunta que muitas pessoas estão vendo e vocês por favor já vão passar para todo mundo obrigado todo mundo pode inserir a pergunta no meio aguarde um pouquinho as perguntas ser respondidas e envia outra porque a gente só a gente perde as perguntas tá bom então vou passar para o cidão senão vai sentar aqui onde eu tô fala 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 Ana Paula que em relação a recoleta pode falar não fala você Oi Ana Paula eu tô vendo seu questionamento em relação a recoleta é isso mesmo a gente se tá dando negativo a gente pede para recoletar uma segunda amostra preferencialmente até em torno de 14 dias para a gente ter noção de que se realmente é falso negativo ou se é positivo mesmo então orientar se tá dando negativo se não for um outro vírus bem lembrado e então pedir para fazer a recoleta tá é primeiro só que as pessoas colocarem para mim o perfil em relação tá colocando aqui ó é que tem gente que tá colocando só o nome pode falar pra cima é eu vi aqui a Paula de Joara a Paula não consegue me esquecer o nosso botijão não consegue manter o nível ideal de nitrogênio já perdemos alguns materiais coletados a reposição teria que ser antes de um mês Paula Paula é aquilo geralmente seria assim mas quando você vê quando medir vê que tá mais abaixo você manda o que tem já preenche de novo aqui entendeu né porque eu sei que as vezes não consegue é um abre e fecha é um abre e fecha por isso que é bom programar todas as coletas certinho num período né nos seus municípios adjacentes tá Catiússica é necessário uma caixa de madeira ele pode não não Catiússica não precisa acontece o seguinte motorista que vier trazer se ele puder trazer dentro da cabine do carro é melhor porque se colocar lá fora o cara não vai obedecer nada né é buraco é tudo você tá entendendo nesse momento estamos sem caio motorista a reposição de nitrogênio não poderia aí eu não entendi Joara poderia o que oito espiridiano não não Roseli muito bem obrigado a equipe estamos com sete pessoas o Bergão precisa vir precisem depois fala para eles enviarem a lista de presentes no GVC Ribeirãozinho não consegui acompanhar vídeo com a demonstração do multijão de nitrogênio a imagem travou não foi possível ver nada fala que vai estar gravado no Youtube eles podem assistir depois de amanhã já segundo o Bergão vai estar gravado no Youtube e você vai poder ver amanhã depois de amanhã depois de amanhã tá ok pessoal de Ribeirãozinho Aline uma questão importante seria articular quanto a recarga dos multijões dos municípios setes da regionagem justamente por causa das dificuldades de logísticos apesar de programar universalmente para colabar para abastecer o multijão e levar a amostra muitas outras demandas são atendidas pela regionagem Aline eu concordo com você seria muito mais fácil você não viu que a que a Valéria falou que vocês podem incluir isso aí no PTM entendeu vejam a força tá também tem município não é só não eu sei é exatamente Ana Paula você não explica a questão do escrito o que você quer saber Ana Paula temos dificuldade em repor o multijão não podemos repor aqui no escritório Joara Marclim Marclim é isso temos dificuldade Marclim foi aquilo que eu falei a Valéria deu uma informação que vocês quando fizeram o PTM podem colocar né Valéria a recarga a recarga é só aqui em Cuiabá não tem como fazer pelo estado é só por aqui cada município pode se quiser se eles tiverem recursos se vocês tiverem recursos eles podem carregar é o município que tiver recursos se quiser pera pera só um pouquinho aqui dificuldades os municípios que puderem ter esse dinheiro para recarregar podem fazê-lo acontece pessoal que o litro de nitrogênio não é muito caro aqui em Cuiabá ele está em volta de 5 a 6 reais aí no interior deve ser 8, 10 entendeu eu acho que a secretaria de saúde deveria separar um dinheirinho né para poder fazer isso né mas fica a critério de cada um pessoal do estado não tem jeito tem que recarregar aqui Ana Paula Goddard vocês não responderam sobre a questão dos criotubos o que é que você queria saber é você fala para mim repete a pergunta então Ana Paula o Paulo Sidão considerando que não foi possível acompanhar adequadamente a demonstração tá no Youtube que não vai conseguir acompanhar pera só um pouquinho você tem que vir não plenamente aqui na regional pois o Alicípio foi para Juílio e não tem quem manuseie Paulo segunda Berdã depois da manhã tá no Youtube ok tenta ver por lá qualquer coisa você manda aí uma solicitação aí nós junta todo mundo aí nós vamos aí é municípios devem comprar ou emitem enviar mais unidades não não tem em relação a esse criotubos acho que uns 30 dias a gente vai conseguir tá liberando um quantitativo se não o ideal mas um quantitativo que dê para fazer essas coletas nada impede que o município possa comprar nada impede que o município possa comprar viu Ana Paula eu sei que é tudo município só lembrando que todos os municípios recebem no final do ano no final do ano um incentivo em relação a dengue específico até para dengue então mensalmente essa quantidade como o Sidão estava falando é mínima então pode reservar esse valor para fazer recarga se tiver muito difícil de vir em Cuiabá uma vez ou outra para fazer essa recarga ou então também para comprar criotubos até a situação do MT Laboratório normalizar a tia o que está dizendo temos município com fronteira com Goiás o resultado de isolamento viral feito em Goiás é que está informado com o ato grosso certo sem problema é Catiúsa é eu queria dizer o seguinte pessoal a Aline está reclamando aqui viu Valéria as idas da Cuiabá para recarga e levar a morte já são programadas há muito tempo do nosso PTM seria importante fazer a recarga no município sede do escritório para facilitar as demandas eu também concordo isso deve ser levado em quem? CIB? CIB CIB mas o a Cib conversa com o secretário para conseguir Aline Aline eu sei que é difícil mas esses dias eu vi o carro de vocês indo buscar vacina aqui no aqui na imunização manda vir a gente faz isso manda ele trazer o botijão diária? não olha isso tem que falar o dom é previsto autorização mensal para as regionais para fazer a recarga do botijão de nitrogênio é só a regional fazer a programação mandar no PTM que é aprovado e liberada a recarga para vocês na CAF recursos esses que precisamos junto a SES nível central discutirmos como cobrar atenção a aplicação por parte dos gestores não acham? cadê o começo? não aqui esses recursos que ela está falando o dinheiro precisamos junto com a SES nível central discutir como cobrar a aplicação dos recursos para o município como fazer o monitoramento como fazer e como o gestor pagar isso passar esse dinheiro porque eles não fazem isso mas aí a gente não tem como a gente segurar não eu estou entendendo ela está dizendo isso não mas eles são os gestores é muito em relação a recarga não nos municípios sede a vigilância não tem como intervir em relação a isso porque a recarga só é autorizada aqui em Cuiabá se é questão de logística da secretaria vocês poderiam levar isso como demanda para a CIR e CIB mais alguma pergunta sobre o botijão pessoal então eu vou me despedindo de vocês um beijo um beijo a minhas amigas e meus amigos ok qualquer coisa se vocês tiverem dúvidas ligue solicite uma teleconsitoria senão você ganha o Oscar obrigado é o Oscar não é o Oscar pessoal e ligue também aqui para o teleconsultoria né e para o 0800 no CIEF quando tiver problema com o botijão tá bom eu estarei lá à disposição tá bom grande abraço beijo a todos a gente vai tá eu vou solicitar para que todos vocês essa apresentação vou fechar aqui junto com o Cidão aqui a Cidão tá dando agradecimento a Cidão a todo mundo aos participantes aí Cidão dá um oi vamos dar um oi a todo mundo os três tá bom gente essa aula e também um pouco da reunião vai ficar gravada no Youtube então a partir dos dias já estão disponíveis para que vocês possam revê-la não esquecemos que o Telesaúde tá aí para poder tirar as dúvidas então pessoal do município se tiver alguma dúvida ainda na atenção primária é só enviar uma solicitação de teleconsultoria que a gente vai com certeza buscar o pessoal da vigilância para poder estar realizando e tirar essas dúvidas tá bom agradeço a todos pela web aula de hoje não esquecemos que amanhã nós vamos falar de PIMAC então o pessoal aí que tiver a tarde por favor assistir com a gente tá bom muito obrigado a todos e um grande abraço e até a próxima web aula fala Bárbara oi Bárbara tudo bom beijo para vocês aí gente de todo o estado até mais e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto